Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, já vai pegando papel e caneta aí, porque eu vou trazer pra vocês hoje um grande sucesso do meu canal aqui, eu tô falando aqui da Alain Brinquedos Eletrônios Atacado e Varejo Gente, essa loja é top demais, eles trabalham com vários produtos variados, tudo produto que vende muito bem, tá? Como por exemplo esses kits aqui, ó, com preço assim, muito top, tá? Aí a gente trabalha com esses relógios que eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Com preço inacreditável, tá? Variedade e preço inacreditável Vou passar pra vocês agora, tá? Gente, ó, olha só o tamanho da loja, gente Esse paredão de caixas aqui, tudo bem? Tudo jóia? Esse paredão de caixas aqui, pessoal, é inacreditável É a loja que tem a maior variedade de caixinhas de som e preço pra vocês Não é à toa que acho que mais, juntando os vídeos, acho que mais de 100 mil pessoas assistiu o vídeo dessa loja aqui, tá? Um grande sucesso, não só com eletrônicos, mas também com brinquedos eles trabalham, certo? Chega de enrolação Gente, ó, me segue no Instagram Segue a loja no Instagram também, vou deixar na descrição aqui Instagram da loja também, certo? Vamos ao vídeo que eu já falei demais Vamos lá, então, gente Eu tô aqui com a Laís, tudo bom, Laís? Prazer A Laís já é um sucesso no canal, super conhecido aí, tá? Vamos começar apenas pelos relógios aqui Já vou mostrar as caixas de som pra vocês Cabos, carregadores, tem tudo aqui na loja, tá bom? Vamos lá, então Vamos falar desses kits aqui, que é um grande sucesso da loja, né? É, esses aqui são os kits que saem 20 reais no atacado Aí a qualidade dele é mais... 20 reais? A qualidade dele é inferior, ó Ótimo Mas só que ele vende bem, não amarela, não fica preto, nem nada A qualidade é muito boa Aí tem assim, tem gente que, tipo, pra revender Tem gente que fala, ah, eu não sei trocar a pulseira Prefere revender assim Aí a gente também vende A gente também vende só o relógio É porque assim dá uma imagem muito melhor pro cliente Ah, esse kit assim não pode ficar lindo, né? Olha só, galera, ó, que legal, ó Aí tem esse daqui, que ele já vai sair 30 reais na tacada Porque normalmente eles têm uma marca, é maior, tem um brilho maior E tem esses aqui de 25, que eles também têm a mesma qualidade do de 30, ó Que é de apertar assim, você consegue, quando você vem na loja, sentir o peso assim A pulseirinha também, ó, é mais trabalhada Esse é quanto? 30? 25 25, ó, que legal E tem de imã também, que é no preço de 25 reais, ó Muito bom pra quem também, tipo, não sabe ajustar, é mais prático Olha, é o seguinte, ó É... Esses aqui tá saindo quanto? Esses 20 20 reais na tacada? Pessoal, 20 reais, ó Esses kitzinhos aqui, eles vendem muito bem, tá? Se você puder trabalhar com o relógio aí, tem que trabalhar com esses kits aqui, tá? Deu pra entender, né, galera? Tem de 20, de 25 e de 30, né? Três preços aí pra vocês aí Beleza? Tem um catálogo agora, né, Mais? Sim Tudo certinho pra vocês aí A gente tira a foto agora pra vocês verem os modelos que tem pra poder já separar A gente envia correio Bacana, legal, bacana Vamos mostrar aqueles relógios ali, aqueles que foram um sucesso danado, né? Ó, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esses relógios aqui, gente, foi um grande sucesso também no último vídeo, tá? Em média, quanto tá custando, assim, esses modelos aqui? Esses daqui no tacado saem 12 12 Mas o que tá fazendo sucesso mesmo é esses daqui, ó Que saem 20 reais Esses daqui que saem 18 Porque eles são a prova d'água Esse esportivo aqui, 20 reais? Eles são a prova d'água Pode mergulhar na piscina com esse Esses daqui, ó, 25 Esse aqui é a prova d'água? É, todos esses daqui, ó, de baixo, são Um, baque da hora Esses 25 aqui Ó, pessoal, vermelho, azul, lindo, hein? 20 reais, hein? Esses 30 aqui, que, tipo, é um pouco mais Todos a prova d'água Esse daqui também, 30, porque é a prova d'água E a qualidade é muito boa Porque tem clientes aqui que eu sei É bom mesmo quando o cliente vem, retorna e fala Porque tem coisa que eu não consigo experimentar tudo na loja Então eu pergunto muito pros clientes Quem vem aqui sabe que eu falo muito Esses aqui tão quantos? Esses 12 na tacada 12 reais Vocês tinham, na época, uns de 10 reais, hein? Aqui, tem Vou mostrar pra eles aqui, ó Vários modelos Gente, ó, relógio aqui trabalhando com todos os modelos, tá? Esses aqui chamou muita atenção também no último vídeo 10 reais, qualquer um desses aqui, né? Aham, e tem masculino Masculino, olha só Tem que esporte assim também Esse aqui também é 10 reais? Aham, qualquer um Olha só, desculpa 10 reais qualquer modelo Tem infantil também, gente Infantil, a gente, a luz, ó Ó, que legal Gente, 10 reais o relógio aqui Pra revender Você imagina Olha esse modelo aqui, gente, ó Digital, tudo certinho aqui, ó 10 reais no atacado Olha a variedade de cores desse modelo aqui, ó Esse modelo vende muito bem 10 reais, beleza? Fica a dica pra vocês aí No último vídeo eu mostrei pouco esses relógios Muita gente reclamou Bento, mostra com mais detalhes Mostra mais modelos pra gente aí, ó Tá vendo, ó Estou mostrando pra vocês agora com mais calma Porque chamou muita atenção Gente, um relógio desse aqui, 10 reais, ó Você vê um relógio desse aqui Por 25, 30 reais Numa boa, tá? Então fica a dica pra vocês aí, ó Relógio também eles trabalham, certo? 10 reais Esse daqui é muito famoso Vende muito Quando o povo leva, não leva nem um, nem dois É logo 10 de uma vez só Pessoal, esse aqui são um modelo daqueles que vem naquele kit assim Que nós mostramos no começo do vídeo, tá? Você pode comprar solto também, assim, tá vendo? 13 reais, né, Laís? 13 reais, tá? Tem vários modelos, várias cores pra vocês aí Beleza? Vamos continuar mostrando na loja Só tem oferta top pra vocês aqui, certo? Vamos lá então, pessoal A Laís separou pra vocês os produtos aqui na bancada Que estão em promoção aqui na loja Vou mostrar pra vocês as caixinhas de som já, tá? Cabo, carregadores Vamos lá então, Laís Aqui, gente, ó Vamos começar pelo pendrive Que baixou o preço, né? Exclusivamente pro Beto É isso aí, tá? Quanto tá custando esse pendrive aqui de 8 gigas? 18 reais 18 reais de 8 gigas, tá, gente? Vai ter agora de 16 gigas 20 reais 20 reais 20 reais, tá bom? E o de 32 gigas? 25 Gente, 25 reais 32 gigas, hein? E grava direitinho mesmo Tem realmente 32 gigas aqui Então vale a pena comprar, certo? Vamos lá, Laís Essa novidade aqui, né? É a lanterna de cabeça que vende muito bem A qualidade dela é muito boa Ó, ela vem o suporte, assim Pra prender certinho Vem a corda Por 23 reais Então só usa pra pescar Pra pescar, pra andar de bicicleta Bicicleta, né? Ó Quanto, tá? 23 23 reais Aí vem o suportezinho, gente Ó, pra encaixar Que bacana, tá? 23 reais no atacado pra vocês aí, certo? Outra coisa também Que vende muito bem Se você tá começando agora Ou ainda não trabalha com eletrônico Vai começar São esses controles aqui pra TV Box, tá? Você tem que ter esses controles aqui Tá 9,99, né? Tá, gente? 10 reais no atacado pra vocês aqui Controle pra TV Box, tá? Vende muito bem, certo? Continuando aqui, gente Ó, uma coisa que é difícil de encontrar Vira e mexe Você entra em falta no mercado aí São esses controles aqui, né? Esse aqui é pra Playstation 2? Esse é pra Playstation 2 A gente tem que comprar computador Playstation 3 Playstation 4 Com fio e sem fio É, bacana Quanto tá custando esse aqui? 32 32 reais, então, gente Ó, controle Você que tava procurando Inclusive eu tô mostrando isso aqui Porque foi pedido Me pediram aí O inscrito do canal Tá aqui, ó Controle pra Play 2 33? Sim, 32 32, gente Desculpa Eu aumentei aqui o produto Vamos lá Suporte veicular Que não pode faltar, né? Ó, da It Blue Essa marca aqui é top pra caramba Quanto tá custando esse aqui? 13 13 reais, gente Ó, 13 reais Da It Blue Aqui, tá? Beleza Tem um outro modelinho aqui, ó Que ela pegou agora 14 reais Esse modelo aqui Vende muito bem, né? Ele é o campeão de venda De todos os suportes De todos os suportes Eu também prefiro Porque ele é muito discreto Ele é muito grande Ele é É porque ele Dá pra você É, ajustável, né? Esse aqui é muito legal, gente Ó Você que é logista Tenha pelo menos Um, dois desses Na sua loja Porque você vai vender Com certeza Tá? E aqui tem vários modelos A gente separou só alguns Pra vocês Ó, tem assim Que é reto Tem pra mesa Só pro ar Que é só pra pegar Tem só que é pra colocar Tem todos os modelos Pra vocês aí Aí a gente A gente separou também Um pra moto, né? Não foi? Ó Esse aqui é pra moto Quanto tá custando esse aqui? Três reais também Três reais no atacado, gente Tá? Beleza? Continuando aqui Fone também Primeiro vamos mostrar Esse kit aqui Que eu tô louco Pra mostrar esse kit logo Pro pessoal Que é um kit gamer, tá? Tem o teclado Tem o mouse E tem o fone, tá? Então vamos lá, pessoal Vamos começar aqui Pelo mouse game, né? Dessa marca aqui Como que chama mesmo? Canoop Ela estava me falando Que eles tem site É homologado Ele já vai mostrar Pra vocês aqui, tá bom? Quanto tá custando esse aqui? Quinze reais esse mouse Acende a luz Ele tem vários botões também Na lateral É muito bom Olha que bonito, galera Quinze reais o mouse game É muito barato, tá? O mouse game Nesse aqui Você pode pôr aí Cinquenta reais Os valores que você vai vender Certeza, né? Uhum Olha esse teclado aqui, gente Ó, da mesma marca, tá? Ó, no mouse game Aqui, ó Coloridinho Tudo certinho Acende luz É maté É mecânico Porque muita gente Estava perguntando O que é mecânico? Porque a gente vende outro modelo Eu falei Meu Deus O que é mecânico? Eu fui pesquisar E fui atrás pra trazer Aí ele acende a luz Colorida em todas as teclas Cinquenta e cinco reais Cinquenta e cinco reais? É Teclado game, pessoal Cinquenta e cinco reais, tá? Depois nós vamos somar o kit Pra ver como vai ficar Aqui o kit dos três, tá? O mouse é quinze Uhum O teclado cinquenta e cinco Certo? E agora não pode faltar o fone O fone game Olha esse fone, galera Vou mostrar em detalhes pra vocês, ó Fone top demais Quanto custa, Alma? Noventa e cinco Noventa e cinco reais, tá? Nossa, esse fone aqui, ó É fone de cento e oitenta reais Sim, abaixou o preço agora É, fone de cento e noventa contas Que eu já vi por aí, ó Certo? E olha a marca, ó Certo? Vamos somar aqui, ó Aqui vai dar quinze Aqui É, quanto fone? Noventa e cinco Noventa e cinco Noventa e cinco Cento e dez E aqui Cento e sessenta e cinco Ó, pessoal, olha só Só pra vocês terem uma ideia Só um fone dessa qualidade aqui Você pode pesquisar E você vai pagar no mínimo aí Uns cento e oitenta reais Cento e cinquenta reais Aqui você vai comprar o kit completo Ó, completo, tá? Mouse, fone e teclado Por cento e sessenta e cinco reais Beleza? Preço de atacado, tá, gente? Não é isso? E boa qualidade E boa qualidade Tá, um produto que você vai comprar tranquilo aí Aí tem mais esse fone A gente não mostrou ainda esse, né? Não Vou mostrar esse fone aqui pra vocês aí E tem outro ainda aqui Que eu vou mostrar Da mesma marca desse fone aqui, tá? Olha só Esse aqui tá quanto? Trinta reais Ele é bluetooth Pode colocar cartão de memória Ele é recarregável Pode usar com fio se você quiser É muito bom Gente, ó Quanto? Trinta reais Trinta reais, tá? Não repara não, Vila Que eu esqueço o preço toda hora Não, tô tranquila Trinta reais, tá, gente? E mais pra finalizar aqui os fones Aqui, ó Também, da Kenuk Ó, uma marca Marca aqui que a gente recomenda pra vocês aí Aqui, ó Vou mostrar pra eles que tem site Assistência técnica no site É homologado Tem CNPJ É original Beleza, gente? Então, vamos lá Esse fone aqui tá em promoção Esse fone aqui é o fone É de você comprar aí por uns 25, 23 reais, tá? Sabe quanto tá esse fone aqui na loja, pessoal? Esse fonezinho aqui, ó Nove reais, né? Certo? Nove reais Pessoal, a loja aqui é demais, né? Qualidade muito boa Gente, essa loja aqui foi só elogios Nunca tive uma reclamação dessa loja Então, todas as lojas Que me dão esse retorno assim Eu faço questão de elogiar mesmo Porque merece, né? Não é fácil você atender um monte de gente no WhatsApp Enviar um monte de coisa pro Brasil todo E não ter reclamação nenhuma, né? Beleza? Tenta dar o nosso melhor Tá certo E continua, pessoal Teremos aí a parte 2 desse super fornecedor, tá? Na parte 2 vão ser Caixinhas de som Esse fornecedor tem uma variedade incrível de caixinhas de som É a loja que mais tem variedade em caixinhas de som, tá? Tanto em tamanhos pequenas, grandes Tem radinhos retrô também Caixinhas retrô É top demais E ainda faltou carregadores, cabos Tem muita coisa pra vocês aí Boa nesse super fornecedor Que é o Alain Brinquedos e eletrônicos, tá? Fica ligado aí na parte 2 Assim que subir, gente Vocês já assistem aí, certo? Não esquece de deixar o like nesse vídeo aí Compartilhar e deixar um comentário Beleza? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau